E, 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 quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola, e, 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 essa é a hora, vai Senta na pira, 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 senta na pira Que essa menina agora vai descer e subir Vai descer e subir A voz não parou Hã? Que? Hã? Hã? Esse é Viva a minha na paz é outra Hoje ele tá de boa A I9 eu sou seu dom A I9 eu sou seu dom Quando a DM me mandar Você vai ter que fazer Tu vai mamar Tu vai lamber Já sei que seu apelido é Zica dos Paranauê Tu vai mamar Tu vai lamber Tu vai mamar Tu vai lamber 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 Vai DJ, solta o ponto ali Vai DJ, solta o ponto ali Que essas meninas agora vai descer e subir Vai descer e subir A batida parou Ah, o que? Ah, ah, esse é o que vai me dar prazer outra Hoje ele tá de boa A I9 eu sou seu dono A I9 eu sou seu dono Quando a DM me mandar, você vai ter que fazer Tu vai mamar, tu vai lamber Já sei que seu apelido é Zica dos Paranauê Tu vai mamar, tu vai lamber Tu vai mamar, tu vai lamber Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigado.